A subida é por ali, ó, gente, ó, nessa escada ali, ó, que o pessoal tá indo embora. Aí tem que descer por aqui, pra ter acesso à água. Aqui é o Poço das Cobras, né, em Tinguá. É só essa área aqui mesmo, não tem nada além disso. Se tiver alguma coisa além, é só pelas pedras, igual o pessoal foi. Que tem que descer na escada que eu mostrei pra vocês e pelas pedras.